Como é, como é, como é, essa aqui é foda, essa aqui é brada E aí, e aí, DJ Dudu Rod Vamos naquele pio Dão, 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 d É, recostou, endureceu e a novinha ficou louca Quando eu vi o tamanho Vê de boca, vê de boca, vê de boca Vê de boca, vê de boca, vê de boca Dá um baguinho, GW Vê de boca, vê de boca Vê de boca, vê de boca Vê de boca, vê de boca Não magre o GW, smagre o GW Não magre o GW, smagre o GW Sacude na porra toda Sacude na porra Tava que não vale escutando aquele som Tava que não vale escutando aquele som Dada que não vale isso, não é questão É, recorçou, endureceu e a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Vedi-Vedi-Buka Não magri o GW Vedi-Vedi-Buka Não magri o GW Não magri o GW Não magri o GW Não magri o GW Tchau, tchau